Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira, no cruzamento entre as ruas Fortaleza e Antônio José Elias, no bairro Coqueiral, em Cascavel. Segundo informações, um carro seguia pela rua Fortaleza e acabou colidindo contra uma motocicleta que seguia na rua Antônio José Elias. Os socorristas do SEAT prestaram atendimento a um motociclista que teve contusões e escoriações pelo corpo. Ele foi encaminhado até a unidade hospitalar. Os populares reclamam da sinalização do local, já que a placa de par está escondida atrás do poste e a sinalização vertical está apagada. Bruno Rodrigo para o portal Taroba News.